olá pessoal vamos lá mais uma vez estamos com vocês hoje domingão em é rapidinho quero mostrar para vocês para quem não conhece o site status investe vamos direto ao ponto status investe você pode estar precisando direto na internet o status investe vou deixar também no link aí no do vídeo no youtube siga nosso canal compartilhe nossos vídeos temos vários vídeos de investimento e assim por diante vamos lá sem mais de longa então aqui eu já estou aberto que está sem lugar vocês podem ver que ele tem uma diferença muito boa né puxa ribovespa cdi pca sem configurar nada as altas das ações as baixas de vendendo e comunicação e assim vai indo de graça de graça mesmo b10 para vocês falei tesouro direto que legal beleza então quero mostrar para vocês aqui eu acompanho toda a minha carteira toda a minha carteira e duas corretoras duas corretoras rico investimento e a rico só mostrar aqui para vocês investimentos a rico e a também status eu só abrir aqui para criptomoedas olhei que legal eu queria mostrar para vocês que a is investe agora é a nu investe então eu estou estou nas duas também tenho na modal mais é só que a modal mais eu não eu não sincronizei na status investe a minha conta da rico e da nu investe que era a is investe beleza vamos lá vou logar aqui com uma das minhas contas aluguei a minha minha afeição aqui né eu já tô no caso ele que não mudou nada o que vai mudar agora quando eu venho pela minha carteira olhe o simples pra vocês verem vale a pena quando eu coloco aqui eu sincronizo posso estar com a consolidação da minha carteira ele vai já fazer os pedidos de consulta e vai atualizar automaticamente já configurei cabe 3 está tudo certo então que a minha carteira então aqui está se organizado duas corretoras eu lembrando nesse vídeo quero deixar claro para você você não investe pelo estado investe você acompanha sua carteira já testei várias várias sites acompanhar a minha carteira você pode estar salvando aí o link e aí o que eu quero mostrar para vocês aqui deixa eu só ver se é isso isso ficou mais fácil é que ele mostra o que eu tenho na minha carteira as altas e as e abaixo das ações então para você ver eu tenho 7.68% da minha carteira em criptomoeda 11% em de ações enfim 18% em tesouro 37% em bdr 3% e cdb lci na verdade eu só tenho cdb né só em cdb se 21% tô com a minha carteira eu peguei bastante cdb com 12 13% ao ano achei interessante para o momento que eu que eu estou e aqui ele ele faz essa classificação ó eu tô eu tô no momento eu vendi algumas ações que eu não crei fundos imobiliários também recente aí nos últimos dois um mês e pouco dois meses ou teve a alta eu saí vendendo e comprei alguns ativos hoje eu estou com queda em ações mas não estou desesperado porque minha carteira tá bem diversificado ao mesmo tempo eu tenho 10 ativos em fundo imobiliário eu tô com uma carteira positiva em 3% aqui aparece minha porcentagem já que eu tenho investido então eu tenho 18% em fundos imobiliários e eu tô positivo 3.32% criptomoeda eu tive um ganho recente agora eu vendi aí o mês passado lucrei 25% em 90 dias aí eu comprei mais alguns os bitcoins e a moeda héteros mas na semana comprei na outra semana eu tive uma queda mas não tô desesperado a variação já tá um por cento aqui positivo de uma queda de cinco por cento hoje o preço atual do Bitcoin tá 281 mil tem uma fração né é eu tenho 7% em você viu ontem hoje na verdade o Bitcoin atualiza toda hora tá 0.89 por cento hoje eu tenho 7.68 por cento então assim para quem tem eu tenho 7 por cento da carteiras em criptomoeda tá bem tranquilo é é uma alta e baixa mesmo não tem jeito Bitcoin é um negócio ou as criptomoedas de modo geral né aqui minha carteira aqui em relação você vê que ele tá em relação aí a faixa branca é o ano anterior e o ano atual eu tive várias compras esse ano estou fazendo alguns investimentos últimos seis meses aqui é o porcentual que eu investi e assim por diante eu quero chamar atenção para vocês a gente tem que ter uma carteira com variação eu tenho ações com tesouro BDS ETF CDBs CDBs eu tenho vários CDBs aqui eu tenho CDBs é com números bom tenho 21% da minha carteira com CDBs só vou aqui abrir o CDB só para vocês eles aqui ó olha aí que legal é eu tenho CDB com 12 com 12% 13 por cento IPCA mais três por cento IPCA mais 549 então mais ou menos assim que eu trabalho com a minha carteira a criptomoeda igual falei para vocês eu tenho dois mil e 354 reais comprado eu tô tendo uma perda mas já já isso aqui vai vai subir é Bitcoin hoje tá 281 eu paguei no preço médio 297 eu vendi recentemente Bitcoin a 30 40 dias atrás a 330 reais então a hora que bateu o marco de novo eu vou vender eu vou tá na hora de comprar né eu vou ver se eu compro mais Bitcoin semana é eu tenho um aí até dez por cento em criptomoeda eu gosto de me aventurar quando ele bate o marco do mercado a gente vai e compra deixa eu só entrar aqui então quero mostrar só para vocês como que funciona então ó nesse momento a gente tá aqui deixa eu pegar aqui os últimos seis meses a gente tá aqui 276 né eu cheguei a vender outro par de Bitcoin cotinha um mês atrás nesse patamar de 330 mas ele chegou a 374 eu comprei recente agora mais ou menos aqui a 291 vamos voltar lá só para vocês ver 297 a média comprei dois mil e trezentos e quatro reais tá hoje eu comprei dois e quinhentos né então quando ele subir de novo aqui aos 350 360 eu pretendo vou vender esse Bitcoin e pretendo comprar mais uma semana para mim vender na alta Bitcoin uma moeda tem feito sucesso na cara de risco não estou não estou falando para você comprar 50% 30% que você tem Bitcoin não eu compro até 10% e trabalho nesse nesse ramo compro na baixa vendo na alta agora esse momento ele deu um pique de 281 eu comprei bater os 340 331 vendo de novo eu não tenho problema com isso beleza olha aí esse mês olha como é que o Bitcoin caiu tá na hora de comprar começou um mês a 350 reais foi quando eu vendia acho que a 340 e pouco agora tá 279 ontem vamos ver dia 10 11 de ontem o Bitcoin bateu a 263 então funciona mais ou menos desse jeito o Bitcoin a moeda que se iniciou lá atrás olha como que era o Bitcoin Bitcoin foi em 20 15 mil quando foi em 2021 olha o que que aconteceu o Bitcoin 2020 há um ano atrás o Bitcoin era 94 mil hoje três vezes a mais então estamos vamos com cuidado com calma investindo sim não todo o dinheiro fazendo isso que eu tô fazendo aqui ó olha aí dividindo 11% em ações claro não tô orientando a você fazer o mesmo modelo isso aqui é o que cabe no meu orçamento isso aqui é uma uma divisão o que eu acredito claro quando o momento tá mais oportuno eu compro tá na hora de comprar ação na casa ação hoje tá numa queda grande variação de hoje foi no caso foi de ouro sexta-feira olha que tá positiva minha carteira vai voltar a subir eu tenho aqui 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 uma variação muito grande igual a A Embraer A Embraer eu cheguei a comprar a Embraer 21 42 meu preço não o meu preço de Embraer foi 18 36 a compra hoje já tá 21 42 então vocês podem ver que eu tô com um ganho de 16 por cento da Embraer não às vezes eu tenho o volume mas eu tenho eu tenho 16 por cento da minha carteira 10 por cento da minha carteira de ações Embraer Então é mais ou menos por aí Você pode estar aí Compreendo essa Eu deixo para investir em ações pela Rico CDBs e Tesouro Pela Anu Invest que era a Isinvest Mais ou menos nesse patamar Pessoal O vídeo era mais para mostrar Para vocês, Estatua Invest Eu sincronizo duas carteiras E mostrar também, chamando a atenção para vocês O momento está de crise aí Nas ações, tem um negativo Mas eu tive negativo Há 20 dias atrás dos fundos imobiliários Já estou positivo Eu acredito que mais uns dois meses Eu já fico positivo em ações Pega as ações que eu mais ganho Vendo com elas e compra aquelas que estão mais baratas Em termos mais barata Para crescer Eu tenho alguns BDRs também Também deu uma queda muito grande Mas está subindo de volta Eu estou no Uber, no Facebook Estou na Alibaba Eu comprei bem baixo a Alibaba Mas a da Coca-Cola A Alibaba eu acho que volta a crescer Coca-Cola também Então são marcas registradas Muito tempo Eu comprei Bova 11 Também tive uma surpresa grande Eu comprei e caiu de uma vez Mas não, estou desesperado Bova 11 está pela Ibovespa Eu comprei, acho que estava em 111 Olha aí para você ver A queda que está hoje Vídeos aí Como você fazer, montar uma carteira Investir Guarde pelo menos 20% do que você ganha Seja você CLT Você empreendedor Você que está aí O mínimo do mínimo Tem ações de 4 reais Eu tenho ações de 4 reais De 10 reais Tem fundos imobiliários De 60, 70 reais Olha aí Eu tenho ações aí Que o mercado De 6 reais Magalu mesmo 6 reais Beleza? Valeu Um grande abraço Até mais